E vocês, por favor? Sou a Lígia Ferreira Tato Sou o Luca da Oliveira Lopes Gostaria que vocês contassem o que aconteceu no último sábado Provavelmente a gente deixou o nosso pertenço lá, a bolsa dela e o celular dela Não tenho certeza porque eu não costumo usar a bolsa E pra tirar essa dúvida nós voltamos lá Fomos perguntar pro gerente O gerente já nervoso, atendeu a gente Só que muito mal educado Eu perguntei pra ele se ele tinha visto Ele falou que não tinha visto Tudo isso de fora da cozinha Tudo isso ele dentro da cozinha e eu fora Aí eu perguntei pra ele Então eu quero ver as câmeras de segurança Pra ver se a gente deixou aqui ou não A bolsa e o celular Ele disse que a gente não podia ver E que a gente não tinha esse direito Então eu falei, então eu vou chamar a polícia Ele falou, ah é, você vai chamar a polícia? Então peraí Ele pegou óleo quente e jogou na gente A gente estava fora da cozinha, todo momento Enquanto ele jogou óleo quente na gente Na hora que ele jogou óleo quente eu desviei Pegou um pouquinho aqui no meu pescoço E pegou mais no corpo dela Aí eu entrei na cozinha Até como defesa pra segurá-lo Pra ele não jogar mais óleo na gente E chamar a polícia Nesse momento eu escorreguei dentro da cozinha Que provavelmente tinha óleo quente Óleo no chão Eu escorreguei e ele já veio pra cima de mim Começou a me chutar e me dar soco Tem uma marca aqui de soco E aí nesse momento já chegaram outras pessoas Da cozinha do Habib Em cima de mim Eu não sabia o que eles iam fazer Então eu levantei e tentei sair o mais rápido possível da cozinha Aí foi essa hora que ele pegou óleo de novo E jogou no meu olho Quando ele jogou no meu olho Eu consegui sair da cozinha Saí correndo E ele veio com um garfo atrás de mim Tentando me furar Aí o pessoal Os outros clientes seguraram ele E eu consegui sair da loja O que ocorreu em relação a essa acusação? Você chegou a agredir, Lucas? Em nenhum momento foi agressão a ele É, eu não fui lá pra agredir Eu fui lá pra me defender E qual a intenção? Vocês vão exigir indenização de alguém ou da empresa? Então, a gente não tá preocupado com dinheiro Não é a nossa prioridade o dinheiro O que a gente quer é justiça Principalmente pelo Habib Em contratar e não preparar pessoas Ao nível de gerência de um local grande como esse E principalmente se formos receber algum dinheiro Se formos entrar com alguma indenização Não vai ser do trabalhador que recebe mil reais por mês E tem péssimas condições de trabalho Sim, entendemos que ele que fez a ação Mas é o Habibs que deve pagar pelo ato do seu emprego Não é a nossa priori? Não é a ideia do emprego